E será pra sempre um pedaço de mim Feliz aniversário Que Deus lhe possui um dia muito alegre Uma vida longa e plena de realizações E que a nossa amizade fortaleça de novo para outro Parabéns, Saradão, que tem em você o melhor amigo do mundo A pessoa tem que contribuir com a própria vida E alegria, porque Deus lhe vale valioso Mano, você é a pessoa que mais ama no mundo Tem um dia memorável Cheio de coisas boas Do jeito que você gosta Que precesa incríveis Muitos beijos e abraços Luta deixe de ser esse ser humano lindo Por dentro e por fora Eu adoro profundamente Feliz aniversário, irmãs Parabéns e muitas felicidades Te amamos muito E seus irmãos Aparecida, Preta, Mazé, Sam, Gorete, Mandu, Sério, Neto e Deda Parabéns, Saradão E que esta etapa se dedica por muitos e muitos anos É o que todos nós lhe desejamos Feliz aniversário Me deu certeza que no fim eu nem sei Todas as dificuldades, por várias barreiras Você me dizia que depois da poeira Um bom君us Ai meu Deus E hoje eu sei que tudo que eu faço Eu posso cantar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL